Mala sem alça A boa do forró Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir Do teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Tá chorando sem ti Te dou a minha vida Fazer lá o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Tocá-lo Se não cobra ficar Pra sentir do meu lado E viver a te amar Desse teu poder Sonho lindo com você Eu não posso viver Sente amar sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Quero tocar seu rosto Eu não posso viver Dessas lágrimas reais, meu coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo como você Quero seu amor, te dou a minha vida Dessas lágrimas reais, meu coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder Que me leva ao paraíso, um sonho lindo como você Quero seu amor, te dou a minha vida Dessas lágrimas reais, meu coração que necessita Desse teu amor, desse teu poder Mala sem alça A boa do forró Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo, não vou te perder Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Quando que olho vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Te amo e não posso esconder Amor, tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor, tá escrito em meu olhar Amor, juro jamais se machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre Essa paixão posso sentir Você está em mim Nunca existiu amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que há todo tempo Tudo que olho Vejo você Só você Vem me ver Vem viver a paixão que guarda Estou pra você Meu amor Tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor, juro jamais se machucar Só vou te dar prazer Só vou te dar prazer Oh, meu coração vê que é pra sempre Essa paixão posso sentir Está em mim Está em mim Amor, tá escrito em meu olhar Eu amo só você Eu amo só você Amor, juro jamais se machucar Amor, juro jamais se machucar Só vou te dar prazer Eu amo só você E o coração vê que é pra sempre Essa paixão posso sentir Esse desejo Esse desejo Os amar, baby Está em mim Mala sem alça A boa do amor Queria falar desse amor As nossas loucuras Queria te dizer o quanto Eu sofro quando nós Nós desbrigamos amor Nós desbrigamos amor Mas juro tudo o que falo É da boca pra fora Aima do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós Nós desbrigamos amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Eu sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado Eu tô no momento Preciso agora de você Vem com o lento de nada Todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor Amor, você sempre foi dona Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero, é de do meu lado Você serás minha amada Amor Amor Mala sem alça A toa do forró Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofro quando nós dois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofro só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado há tanto momento Preciso agora de você, vem corre então tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, minha amada, sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi dona do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada A todo instante eu quero você do meu lado Amor, te quero do meu lado há tanto momento Preciso agora de você, vem corre então tirar todo esse sofrimento Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada Amor Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Mala sem alça Mala sem alça A boa do favor Mala sem alça Enfrentei tudo pra fazer, vou ser feliz Chorei, sofri Me machuquei, mas esse jogo vai virar Você vai ver, quem deve pagar Vai aprender, mas tudo passa Hoje não quero você Ela me enganou, a verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, a verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Mala sem alçar, a rola do papai Refrentei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar Você vai ver, quem deve pagar Vai aprender, mas tudo passa Hoje não quero você Ela me enganou, a verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, a verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Mala sem alça A boa do forró Me lembro bem o dia, a hora e o lugar Que eu fiquei ligado em você Me aventurei, mas não quis me arriscar Eu só pensei no prazer Logo depois, vi que era tarde demais Pra tentar fugir de você Eu me envolvi, não consegui disfarçar Que o impossível aconteceu Mas se o meu destino te põe no meu caminho Ai meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu sobrenome apagar De vez do teu passado Escrever o futuro do teu lado Aceite apenas um pedido E vem, então, viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Eu que lutei pra me impedir de gostar No primeiro beijo eu me perdi Naquele exato momento pra cá Eu já não mandava em mim Mas se o meu destino te pôs no meu caminho Ai meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu som de nome apagar De vez do teu passado Escrever o futuro do teu lado Aceite apenas um pedido E vem, então, viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Hoje eu quero ser teu homem, te dar Até meu sobrenome apagar De vez do teu passado Escrever o futuro do teu lado Aceite apenas um pedido E vem, então, viver comigo Eu juro que o melhor que eu posso te dar É pra sempre te amar Eu sempre te amar Mala sem alça A boa no forró Bola no bata Bom, é impossível viver sem você Não posso aguentar se um dia te perdi Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar Te beijar Dê pra mim O teu corpo que tanto sonhei Vou te ver, caio em depressão Me abraçar Sem ter fim Te dei a minha vida Só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso aguentar se um dia te perder Não posso aguentar se um dia te perdi Não posso aguentar se um dia te perdi Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te ver, caio em depressão Vou te amar Te beijar E pra mim O seu corpo que tanto sonhei Vou te olhar Me abraçar Sem ter fim Te dei a minha vida Te dei a minha vida Só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso aguentar se um dia te perder És a dona do meu coração Te dei a minha vida Te dei a minha vida Só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso aguentar se um dia te perder Não posso aguentar se um dia te perder Eis a dona do meu coração 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 Mala Sem Alça, volume 4, A Boa do Forró Fala desse amor, vem por favor, eu não sei De lá no fim não é tudo, eu bem tudo que sinto Vou melhor morrer, apaixonado, sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer, viver nas mãos dessa dor Apaixonado, sonhando em seus braços Como eu queria viver contigo a fúria desse amor, coração Chegou o momento, de contar com a verdade Só quero te amar, poder te abraçar Teu grande amor, eu não sei Foi tudo de repente, todo amor que hoje sinto Nasceu pra você Apaixonado, sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer, viver nas mãos dessa dor Apaixonado, sonhando em seus braços Apaixonado, como eu queria viver contigo a fúria desse amor Eu não sei Foi tudo de repente, todo amor que hoje sinto Nasceu pra você Apaixonado, apaixonado, sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer, viver nas mãos dessa dor Apaixonado, sonhando em seus braços Como eu queria viver contigo a fúria desse amor Como eu queria viver contigo a fúria desse amor Eu te amei Eu te amei Amor, juro que te amei Eu te amei Amor, juro que te amei Minha vida sem você desnorteia Mala sem alça Mala sem alça A rua do forró Que fácil sem você nascer Com teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei Hoje é tão real o nosso amor Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se bagueiam Minhas nozes sem você se senteiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer Com o teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira O que passo sem você não sei Sem teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Você é minha vida sim Com você eu sonhei 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 Com o teu prazer O nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Amor Mala sem alça A boa tua voz Minha vida sem você desmorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas noites sem você se sendeiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer O teu prazer Minha vida sem você desmorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minha vida sem você desmorteia O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer 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 Eu estouять Eu estou sofrendo demais Vou sofrer 96 Vem me amar Eu estou sofrindo demais Esse amor é tão verdadeiro É quem dá a vida ao meu coração Com certeza foi o primeiro Que me fez velho ter paixão Foi assim que eu me apaixonei Por esse amor, tudo que nem pensei Ai, como vai viver Sem teu amor sofrão demais Jamais te esqueci Sou incapaz Já tentei Te esqueci Mas não consegui Mala sem alça A boa no forró Amor Não vá Adora Que eu não desisto sem você Volte atrás Nunca disse Que não dava mais E acabou É o fim Não faz isso Volte para mim Teu amor Esse amor é tão verdadeiro É quem dá vida ao meu coração Com certeza foi o primeiro Que me fez ver o que é paixão Foi assim que eu me apaixonei Por esse amor Juro que nem pensei Ai, como andei viver Sem teu amor Sofrão demais Sofrão demais Já mais que esqueci Sou incapaz Já tentei Já tentei Eu já tentei Eu já tentei E aí, como andei Então não consegui Nada se alça Nada se alça É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver se cara a cara você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora mesmo, coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão, todo amor que eu te dei Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Me leve com você Pra saber o que eu vou ser É muito fácil pra você dizer Tô fora, vou embora E nem ao menos vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver se cara a cara você fala agora Que já não me quer do seu lado Que é pra eu te esquecer Vai, mas não é tão simples para mim Você vai ter que escolher Vai embora, mas meu coração Você vai ter que devolver Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão A minha paixão, todo amor que eu te dei Vai, mas não é tão simples para mim Vai, mas deixe o meu coração E essa solidão Leve com você Pra saber o que eu vou ser Vai, mas deixe o meu coração Vai, mas deixe o meu coração A minha paixão, todo amor que eu te dei Mãe, mas deixe o meu coração E essa solidão leve com você Você precisa entender Pois saber o que eu passei com você Mãe, mas sem alça Mãe, mas sem alça E a mente em você chegou pra mim e falou Que não dava mais, que tinha em mente outro rapaz Então eu desesperado bem ali chorei E jurei jamais amar alguém outra vez Agora você voltou E pedindo pra ficar Só meu bem que acabou Volte pro seu lugar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou onde parar Não quero mais te amar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Que em meu coração É fim da linha pra você Pode parar Mãe, mas sem alça A boa do forró Friamente você chegou pra mim e falou Que não dava mais, que tinha em mente outro rapaz Então eu desesperado bem ali chorei E jurei jamais amar alguém outra vez Agora você voltou Agora você voltou E pedindo pra ficar Só meu bem que acabou Volte pro seu lugar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Não quero mais te amar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Que em meu coração É fim da linha pra você Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Não quero mais te amar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Que em meu coração O sinal fechou pode parar Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró Pra que Saí dizendo por aí Que acabou e que não me quer mais E comentando com as amigas Que já foi e que não volto atrás Só sei que ainda me ama Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho Ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente Cara a cara começa a cremer Sinal que ainda me ama Sinal que ainda me ama Ficar dizendo por aí Ficar dizendo por aí Me atrever Sinal que ainda me ama Sinal que ainda me ama Pra que ainda me ama Ficar dizendo por aí Ficar dizendo por aí Ficar dizendo por aí Se as voces entregam Se acabam da cama E o teu coração te guia em minha direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mala sem alça A boa do forró Se todos os seus caminhos Se não vai ter chance De nem me expressar Eu tô no seu dinheiro E sou a sua história Pra quê? Ficar se enganando Nessa ilusão Eu tô na sua mente E no seu coração Eu deixo na sua boca E encontro a mão Pra quê? Ficar dizendo por aí Que não me ama Se as voces entregam Se acabam da cama E o teu coração Te guia em minha direção Todo mundo Em vindo Te guia em minha direção Legenda Adriana Zanotto Mala sem alça, a boa do forró A noite perco o sono, só pensando em você Vejo que já não consigo, fica longe sem te ver É o sono mais bonito, quero você meu amor Não me deixe aqui sozinho, volte logo por favor Você é tudo que eu preciso, minha fonte de prazer Já não consigo esconder que te amo e você não responde meu bem o que fazer Estou sozinho, não suporto, fica longe desse amor Eu te amo, eu te adore Volte um nome por favor Vem me tirar dessa dor É tão grande esse amor Vem me dar um beijo, me dá outra chance De ficar pra sempre com você És o meu amor, minha vida, minha paz Sei que te magoei, mas te peço perdão Mas me tira dessa solidão Me tira dessa solidão Você é o que eu preciso, minha fonte de amor É o sonho mais bonito, quero você meu amor Não me deixe aqui sozinho, volte logo por favor Você é tudo que eu preciso, minha fonte de prazer Já não consigo esconder que te amo e você não responde o que devo fazer Estou sozinho, não suporto, fica longe desse amor Eu te amo, eu te amo, te adoro Volte um nome por favor Vem me tirar essa dor É tão grande esse amor Vem me dar um beijo, me dá outra chance De ficar pra sempre com você És o meu amor, minha vida, minha paz Sei que te magoei, mas te peço perdão Mas me tira dessa solidão Tira dessa solidão Você é o que eu preciso, minha fonte de amor Mala sem alça Mala sem alça Seu delegado estou ligando pra dizer Estou precisando de você Há quanto tempo Há quanto tempo fui roubado e abandonado Farei um retrato falado Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão O meu coração O meu coração Seu delegado qual a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário, quem está só é Eu penso em suas mãos Dei uma busca na cidade Botei anúncios nos jornais E faça tudo o que puder E faça tudo o que puder Encontre logo essa mulher Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão O meu coração Seu delegado qual a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário, quem está só é Preso em suas mãos Tem uma busca na cidade Potei anúncios nos jornais Mas foi vão minha procura Sem ela eu sofro demais Dê uma busca na cidade E faça tudo o que puder Tem um regra do falado Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró O caminho tá perto pra você Pode ir embora Desaparecer Da minha vida Te amo mais de um poço De novo e perdi Nossa história de amor Acaba bem aqui Nossa despedida Mas o meu coração Sama por você Quero ter seu perdão Se te magoar É tão fácil pra você dizer Te amo O difícil é saber fazer Tudo o que eu fiz por você Tudo o que eu fiz por você Tudo o que eu fiz por você E eu não quero mais chorar Chega até essa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Mala sem alça Mala sem alça Mas o meu coração Sama por você Quero ter seu perdão Se te magoar É tão fácil É tão fácil pra você dizer Te amo O difícil é saber fazer Tudo o que eu fiz por você Tudo o que eu fiz por você Tudo o que eu fiz por você Chega até essa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega até essa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega até essa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega, deixa a brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Marciosa, Marciosa Como me patrou Estou lá em ponte e entrou Dentro do meu coração Ai, me preciso de você Comigo Te adicionei o MFM do meu peito Agora estou livre de amar Sentimentos até quando perdido Seu beijo Estava ao final Já chorei demais Estou lá em ponte e entrou Dentro do meu coração Online, preciso de você Comigo Comigo Estou lá em ponte e entrou Dentro do meu peito Estou lá em ponte e entrou Mala sem alça Carinho Estou lá em ponte e entrou Estou lá em ponte e entrou Dentro do meu coração Online, preciso de você Estou lá em ponte e entrou 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 Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Mala sem alça Como o que eu te dei, tudo era diferente, não existia solidão Mas mesmo você feito isso eu quero te amar, te amar Eu não posso mais viver sem você O amor é isso, é desejo te amar Se alguém vai ficar saudade, só lhe dão a machucar O amor é isso, mexe com seu coração É doença que não chora, é desejo, é paixão Fala sem alça, todo um recado Parece brincadeira, tudo que você me fez Esse amor não foi verdade, não passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro, como o que eu te dei Tudo era diferente, não existia solidão Mas mesmo você feito isso eu quero te amar, te amar Eu não posso mais viver sem você O amor é isso, é desejo te amar Se alguém vai ficar saudade, só lhe dão a machucar O amor é isso, mexe com seu coração É doença que não chora, é desejo, é paixão O amor é isso, é desejo te amar Se alguém vai ficar saudade, só lhe dão a machucar Se alguém vai ficar saudade, só lhe dão a machucar Se alguém vai ficar saudade, só lhe dão a machucar Olhe nos meus olhos, não estou mentindo Eu não te traí com outro alguém Não posso permitir que o nosso amor termine assim Tente acreditar em mim Eu nunca dei motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Mala sem alça Mala sem alça A boa do favor Eu nunca dei motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender Que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Quando você cair em si Eu lembro de você Mais um sucesso, mala sem alça, Lamarck, com você no bravo. Eu já chorei, eu já sofri, lembrando do nosso amor, uma história linda, o tempo não apagou. Foi crescendo, crescendo e eu sempre pensando em ti. Mas como todo jogo tem um perdedor, dessa vez eu me dei mal, você foi quem ganhou. Foi a última cartada desse jogo de amor. Ah, como eu queria acreditar, que um dia a gente vai se encontrar, e você vai dizer que ainda me ama. Se é um sonho ou ilusão, eu sei que não dá mais, nosso amor chegou ao fim, eu não volto atrás. Você me machucou demais, feriu meu coração. Vem! Vem! Chega de chorar, chega de sofrer, eu viro o mundo, mas não volto pra você. Chega de chorar por você. A tua vida não faz mais parte da minha. Chega de chorar, chega de sofrer, eu viro o mundo, mas não volto pra você. Chega de chorar, chega de chorar por você. Chega de chorar, chega de chorar por você. Chega de chorar, chega de chorar. Chega de chorar, chega de chorar por você. Uh, 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 uh. Ah, como eu queria acreditar, que um dia a gente vai se encontrar, e você vai dizer que ainda me ama. Se é um sonho ou ilusão, eu sei que não dá mais Nosso amor chegou ao fim, eu não volto atrás Você me machucou demais Canta comigo! Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Eu viro o mundo, mas não volto pra você Eu viro o mundo, mas não volto pra você Eu viro o mundo, mas não volto pra você Eu viro o mundo, mas não volto pra você Eu viro o mundo, mas não volto pra você Eu viro o mundo, mas não volto pra você